Música Palocra do Espírito Santo, São José dos Campos Galera, dia 7 de maio estaremos aí juntos refletindo sobre o relacionamento do jovem e a família Com vocês da Rede Jovem É, pessoal das células, que maravilha Obrigado aí Padre Luiz Estamos juntos, então 7 de maio galera, se prepara que eu estou chegando Deus abençoe Corações ao alto, Deus está aqui Corações ao alto, Deus está aqui No compasso do coração do Senhor Para o alto Corações ao alto, Deus está aqui Corações ao alto, Deus está aqui Corações ao alto, Deus está aqui Corações ao alto, Deus está aqui